Boa noite, gente. Saludos de São Paulo, Brasil. Diretamente de minha mansão, com essa roupa cara. Essa roupa polo custa 21 mil dólares dos Estados Unidos. E essa roupa da China, 17 mil dólares. Esse chapéu é importado também. Importado da Rússia. Na semana 23, eu recebi o mensagem de toda a classe de pessoas. E eu recebi o cidadão de recados de mil pessoas ou vender as coisas. Especialmente, eu me esperava. O que é isso? 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 É isso? Coração aproveitava o dinheiro de cedera-me. Essa roupa e te d烂ar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E essa roupa da China? E então eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá dizer mais. Eu tenho seus olhos grandes. Eu não tenho a pensar política, gente? Olha só muitas coisas para посмотреть. Eu e as pessoas irão tirar sobre a casa. Então eu não fui lá para ficar um, e as pessoas irão para fazer o trabalho de pósforo. Se inscreva no canal e ative o sincrono. eu quero nem entender são mulheres é agora eu quero fazer o rigtigado Não, não é? A gente tem que ver com isso? Tá vendo? Parece que você tem que ver com isso. Como que é que eu tenho? Para você! Não é?